Ah, foi grande, porque claro, um prêmio, um dinheiro, sempre quando chega, chega em boa hora, né? Sempre diz, eu tô precisando e tal, mas quem é que não precisa? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Ah, esse dinheiro eu vou repartir com os netos e pagar algum bico, que todo mundo paga as contas, né? É bom ajudar os netos, né? Ah, é claro, pra mim a satisfação maior é o que eu dou do que eu fico, porque eu gosto dos meus netos, gosto da minha família, do meu filho, Então, todo o prazer de pessoas humanas é de fazer um agrado com o familiar Eu até já participei, já ajudei a Pai do Cachoeira, aí sou colaborador, quando posso, da Pai, né? Comprando eu tô ajudando e tentando a sorte de novo, né? Cachoeira do Sul está entregando mais 50 mil reais hoje aqui E você que quer ganhar também, vem pra Cachoeira do Sul e adquira o seu Trilegal Tchê Trilegal Tchê, Cachoeira do Sul! Tchê, Cachoeira do Sul